Você deseja ter canques resinados, plantar os seus próprios canques resinados, aquelas flores lindas, cheirosas e resinadas? Se sim, você tá no lugar certo, porque hoje você vai acompanhar 3 dicas pra você plantar canques resinados. Então por essa razão, continue acompanhando esse vídeo atentamente até o final. Salve, salve mano, tudo na paz com você? Jean aqui, e hoje eu cheguei gritando porque eu vou compartilhar com você 3 dicas tops pra você plantar canques resinados. Flores lindas, cheirosas e resinadas, iguais aquelas que você vê lá no meu Instagram, plantando o underline bem. E mano, se você deseja plantar sua própria plantinha, vale muito a pena você dedicar, você investir pra você ter colheitas de canques resinados. Pra você ficar livre do prensado, pra você se tornar um grower dedo verde e pra você principalmente ter canques resinados. Porque se você já tá cultivando, você já tá correndo risco ali, você já tá gastando seu tempo, então vale a pena você ter uma boa colheita, vale a pena você ter uma colheita de canques resinados. Bom, eu separei aqui as 3 dicas, mais uma coisa que é muito importante. Se você deseja plantar, seja no cultivo indoor ou seja no cultivo outdoor, você precisa montar um bom grow. E pra você montar um bom cultivo indoor, eu vou deixar aqui embaixo um ebook gratuito pra você baixar, que é o ebook como montar o seu grow, o seu cultivo indoor em 4 passos simples. Lá você vai ver como que você faz pra montar o seu grow. O ebook vai tá aqui no primeiro comentário fixado, é só você ir lá e baixar o ebook, beleza? Depois que você montou o seu grow, seja o seu cultivo indoor ou outdoor, você vai precisar começar a plantar e seguir algumas dicas pra você ter canques resinados. A primeira dica pra você ter canques resinados é a seguinte, mantenha a umidade adequada pra planta. Muita gente acha que a umidade não é importante, realmente dá pra ter colheitas com a umidade não tão legal, mas se você quer ter canques resinados, controle a umidade pra você ver a sua flor crescer mais, pra você ver a sua planta ficar mais saudável e a flor ficar mais resinada, beleza? Então, essa dica é muito importante, mantenha a umidade adequada ou mais próximo da adequada possível, beleza? Segunda dica pra você plantar canque resinado, tenha uma boa luz. Realmente, tenha uma boa luz, isso é fundamental. Por quê? Porque se você tiver uma luz fraca ou uma luz que não é adequada pro cultivo, a planta não vai conseguir absorver a energia suficiente que ela precisa, nem pra crescer as flores direito e depois também não vai ter energia pra crescer resina corretamente. Então, pra você ter uma flor resinada, o ideal é você ter uma lâmpada própria pra cultivo. Além disso, as lâmpadas de cultivo hoje em dia, de última geração, as mais avançadas, elas vêm com dois tipos de luz, que são as luzes UV e IR, que ajudam a planta a resinar mais, a ajudar a flor a ficar mais bonita. Então, esse também é um dos fatores que o ideal é você ter uma boa luz, ou um bom painel de luz, beleza? E lembrando que se você quiser saber quais são as luzes usadas, quais são as melhores lâmpadas usadas no cultivo indoor, é só você baixar o e-book que vai estar no primeiro comentário fixado. Lá você vai ver quais são as luzes usadas no cultivo. E lá também tem três modelos de grow, que são três grows que você pode pegar e comprar os equipamentos exatamente iguais. E a terceira dica, você só vai saber se você comentar aqui qual é a sua dúvida sobre cultivo indoor. Comenta aqui nos comentários qual é a sua dúvida sobre cultivo indoor. Porque eu vou fazer algumas lives respondendo dúvidas aqui nos comentários, e pode ser que eu responda a sua dúvida. Então já comenta aí, a minha dúvida sobre cultivo indoor é? E aí coloca a sua pergunta. E vamos lá para a terceira dica, que pode ser até uma dica libertadora para algumas pessoas. Mas a terceira dica para você ter flores resinadas, canques resinados, é a seguinte. Você alimentar a planta adequadamente. Então você dá nutrientes corretamente para a sua planta. Ao invés de plantar em qualquer terra e dar qualquer fertilizante para a planta, você alimentar a planta com os nutrientes corretamente. Por que eu gosto de recomendar marcas de fertilizantes, fertilizantes próprios para canábis? Justamente porque para fazer aquele fertilizante, as pessoas fizeram ali testes, desenvolveram produtos, colocaram ali todos os nutrientes que a planta precisa, e foram adicionando ali naquele fertilizante, para tornar mais fácil o trabalho do cultivador na hora de alimentar suas plantas. Então, ao invés de ficar quebrando a cabeça com A, vou comprar o fertilizante qualquer na agropecuária, e vou ficar aqui tentando adivinhar qual que é o NPK. Ao invés de ficar tentando fazer essas adivinhações, tentando achar o produto ali que vai conseguir resolver o problema, o que eu mais recomendo é pegar uma marca de fertilizante própria para canábis. Desse jeito você vai conseguir alimentar a sua planta de uma maneira melhor. E um detalhe importante, esse alimentar não é dar muito fertilizante para a planta, isso é libertador. Muita gente acha que para crescer a planta tem que bombar ela de fertilizante, dar comida a ela para ela comer e ficar gorda. Só que a planta não funciona assim, ela só se alimenta da quantidade que ela precisa. Então, se você joga muito fertilizante na planta, o que vai acontecer com a planta? Ela não vai absorver aqueles nutrientes e ficar gordona, o que pode acontecer é acontecer um overfert, e aí ela começa a queimar as folhas, ou um bloqueio de nutrientes, ela para de crescer por causa da quantidade de fertilizantes ali. Então, o excesso também é prejudicial. O ideal é você seguir ali, manter uma alimentação adequada para a sua planta, beleza? Com alguns fertilizantes, por exemplo, Flower Mind, fica bem fácil você alimentar corretamente a planta, beleza? Então é isso. Se essas três dicas te ajudaram, comenta aqui nos comentários qual foi a dica que mais te ajudou, e aproveita para também comentar qual é a sua dúvida sobre cultivo indoor, beleza? Bom, então tamo junto. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Até o próximo. Grande abraço e boas colheitas!